O que é que você vai fazer? Vou chamar o patrão. Espere. Quieto. Parado. Fica aí. Parado, parado! Parado. Parado. Estendam para os costos. Estendam para os costos. Rápido. Nasce o sobral na minha casa e vocês não pegaram. Imbecis! Revirem tudo. Vamos pegar o bandido. Vou pegá-lo com minhas próprias mãos. Vamos! Vem, senhor. 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 Como foi que você deixou o Inácio escapar? Eu não sei como aconteceu. Eu entrei e estava procurando alguma coisa. Eu consegui render, mas ele me deu uma cotovelada e me deixou meio tonto. Você é tonto, Vitória. Não já se viu? Será que uma cotovelada do Inácio tem mais força do que as balas suas? Eu ia justamente chamar o senhor quando... Saia logo daqui. Vai, Vitória. Você me dá pena. É patético. Vem, senhor. Vem, senhor. Vem, senhor. Vem, senhor. Vem, senhor. Vem, senhor. Vamos lá. Vigino! Vigino! Aqui não! Mas será possível? Meu Deus do céu, será que estou cercado só de imbecis? Fora! Vigino, fora! Eu não fiz nada. Eu juro, Vigino, não tem culpa de coisa alguma. Eu não fiz nada. Olivia, Olivia. Esse jaguzzo revistando meu quarto, cridos pela casa, eu ouvi um tiro. Eu só cheguei até a porta para ver se havia alguém no corredor, mas eu não fiz nada. Foi só isso. Não foi nada, meu querido. Os homens estão nervosos, mas foi confusão desse imbecil. Não estou acusando você de nada. Não mandei ninguém invadir seu quarto. Ele está tão nervoso. Chegou a estar roxo. O roxo, meu? O roxo? Bersa, o sangue deve estar em embolição. Que raiva é esse, Jim? O que está acontecendo? Que tiro foi esse? Eu não posso explicar agora. Eu tenho que pegar o responsável. Não confia em mim? Não, eu confio. Mas não foi nada com você. Depois eu volto. Me querida. Eu não posso explicar agora. Se esconde na carroça, Sr. Inácio. Entra para o saco de café. Sr. Regino está atrás do senhor. O meu cavalo está parado em frente à casa. Não dá para chegar lá sem verem. Vamos logo, Sr. Inácio, antes que alguém te veja.